Tá muito bem, o que a gente vai fazer como primeiro trabalho? A gente vai deixar assim o bastão, pisamos, arco do pé no bastão e a gente vai lá na bola, eu inspiro e solto. Inspiro e solto. Então, a gente vai trocar a posição dos pés, a mesma coisa pra esse outro lado. Respiro e solto. Respiro e solto. Respiro e solto. Respiro e solto. Então, muito bem, eu vou deixar o segundo dedo do pé e o calcanhar ficar apoiado aqui no bastão. Respiro e a gente vai fazer esse trabalho. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Respiro 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 e solto. A bola para a nossa esquerda, não tem? E devagarzinho a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. A bola para a nossa esquerda, não tem? E a gente solta a bola para a nossa esquerda, inspiramos, solta lá para a direita e eu continuo. Hoje a gente vai dar ênfase também no alinhamento e na massagem. Aproveitar que está bem quente, né? E a gente vai dar ênfase. Então, bastão, nós vamos deixar o pé direito assim na volta, os braços lá de trás, eu inspiro, aí eu solto, estendo perna, bastão desce. Inspiro e solto, trabalhando no equilíbrio. Eu flexiono aqui a perna e eu solto. Eu vou torcer. Inspiro e solto o dorso. Excelente. Trocamos de lado. Trocamos do outro lado. Eu inspiro e solto. Inspiro e solto. Tchau. 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 Eu paro aqui e inspiro e solto. E o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui o bastão do solo, né? Eu vou imaginar se eu terei com a minha mão esquerda. Eu vou com a perna direita, eu vou empurrar logo atrás, inspiro. Aí quando eu for soltar o bar, eu vou passar aqui um pouco à frente, ó. Eu vou trabalhar com esse equilíbrio. Inspiro. E claro que não é fácil. Porque a gente vai operar, eixo, né? Inspiro. E eu trago aqui à frente. Solto. E inspiro. Eu posso tirar o pé do contato pra levar ela bem à frente. Tira o pé do contato pra levar ela bem atrás. Então paramos, deixamos ela lá atrás. E agora a gente só vai afundar. Vou levar a perna lá atrás, afundar o quadril. Tira o pé do contato pra levar ela bem atrás. E assim, a gente vai trocar o lado bastão. Lá na outra mão, a gente faz aquela mesma brincadeira de eixo, né? De levar a rola lá atrás. E levar a frente. Leva a rola lá atrás. 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 Excelente, então eu vou deixar lá atrás, bastando a frente, eu faço só a funda, inspiro e solto. Inspiro e solto. Muito bem, então nós vamos deixar a curvação do nosso lado direito, perna esquerda na bola. E a gente vai fazer esse trabalho, eu vou levar o máximo que eu posso para frente e o máximo que eu posso para trás, vou tentar não perder o contato com a bola. E a gente vai fortalecer aqui o tensor da face à lata. Cansa, Mária, que é próximo do bumbum e do cabrinho, vendo a gente que está trabalhando mesmo. Muito bem, aí eu deixo lá, calcanhar na bola, bastando a frente e eu penso que eu vou sentar lá atrás, eu faço como se fosse um ligeiro abastamento, flexionando o joelho da base e o bumbum caiu lá atrás. Obrigado. 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 Muito bem. A gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Tchau. Trabalhe o máximo de amplitude que você puder. Muito bem, então a gente deixa o bastão para frente e a gente faz como se fosse uma flexão, com o joelho da base, bumbum pela praça. Excelente, muito bom. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar na boa. A gente vai começar alguns trabalhos aqui. O bastão vai ficar frente e eu não posso mexer ele no ar, porque eu sei que a cintura escapular não está indo junto. E eu vou fazer ciclos com a volta. E disfarça. Tchau. 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 Solto lá, o bastão vem para um lado. Inspiro subindo devagar, solto lá o bastão para o outro. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Muito bem. A gente vai sentar assim na bola. Eu virei só para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Eu inspiro e eu solto. Aí inspiro e ela vai outra perna. Solto, eu vou trocando na posição das pernas. Inspiro e solto. Obrigado. Obrigado. A gente vai deixar as pernas no sol. A gente inspira e a gente soma. O bastão vai para um lado. Ele inspira e eu solto. Obrigado. 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 e a gente vai... Só se alongar, vou tentar projetar o mais que eu possa pra frente, tá? Então, bem, atualmente a gente vai deixar o pé direito lá no bastão, estender. A pena e não ter. Trocamos a posição, a gente vai fazer a mesma coisa com a outra perna. Tchau. 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 Colocamos e soltamos. Então, muito bem. Nós vamos deixar os nossos joelhos assim no sol. Colamos a volta, ok? E a gente vai segurar assim o bastão. Então, o trabalho é tranquilo. A gente inspira e a gente solta. Inspira e solta. Leva o alvo do poxa e o fortalece. Também, não só o alvo como o fortalece. Trabalha a abertura da caixa tonáxica. Se isso estiver fácil, a gente vai lá mais para trás. Vamos, Alimente. Vamos. 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 tem a umbra na bola, o bumbum pode ficar mais baixo, tá vendo, bumbum fácil, me chama aí quando eu soltar lá, levanta o bumbum e a circulação, inspiro e solta, inspiro e solta. Tchau, tchau. Então, muito bem, a gente vai olhar lá à frente, a gente para aqui, a gente faz só esse trabalho, o bumbum sobe, eu inspiro, desce o bumbum e solta. Deixamos calcularmos no chão, os dedos e os pés voltam pra gente. Então, nesse momento, a gente vai precisar ficar assim, pelo menos com os pés no rodapé, não precisa ser assim na parede pelo alto, mas a gente vai precisar apoiar na lateralzinha assim, no rodapé, só pro exercício ficar mais seguro. Pernas de cima pra trás e a gente vai começar aqui, solta o ar e aí eu inspiro, aponto lá pro solo, encosta o ar e as mãos, encosto e as mãos estão no cheio. Solta, inspiro, solta, inspiro, solta, inspiro, solta Inscreva-se, solta no espinho. Então, do jeito que estamos, eu vou segurar assim o bastão, encostando ele no chão e inspiro, e aí eu solto, subo, e inspiro, e solto. Excelente, então a gente vai virar. Adão, vira bola, e a gente vai fazer o seu bairro, a gente inspira, e solta. Pode ficar os quadris também, inspira, e solta, levanta bastante, inspira, e solta. Pode ser ativos. Tchau. 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 Bem, então eu tô aqui no solo. Aí eu vou fazer o quê? Vou inspirar, levo o bastão pro lado, solto o que é feito. Inspiro, outro lado, solto. Inspiro. Solto. Eu deixo um glúte apontando pro outro, um copo apontando pro outro, né? Glúteis fechados. Muito bem. Eu não preciso a gente fazer por outro lado, a gente vai fazer o seguinte. Eu deixo quadris, né? Sobre a bola, com a cordeira no chão. Nesse momento eu não vou contar com o bastão, o telaço, dedos das mãos. E eu vou fazer esse trabalho. Eu solto lá, perna esquerda sobe. Inspiro, ela desce. A cada três vezes eu troco a posição das pedras, que eu consigo render bem mais. uda construção. Tchau. Tchau. Obrigado. Muito bem, a gente deixa as mãos só, tiramos os pés do chão e a gente faz uma flexão. Onde a gente está, a bola na região dos quadris fica super fácil fazer essa flexão. A cabeça vai além das mãos. Então, devagarzinho, a gente faz uma parede e a gente liga para o outro lado, para fazer outra lateral. Então, perna de cima para trás, perna de baixo para frente. E eu faço aquele trabalho. Inspiro descendo, solto subindo. Inspiro e solto. Inspiro. Solto. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá. Nós vamos deixar lá no sol, inspiro e solto. 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 Então, muito bem, a gente vai agora pegar o nosso bastão e colocar ele entre a escápula esquerda e coluna, entre a escápula esquerda e coluna, eu vou segurar a bola com as linhas e vou fazer o movimento circular com a bola. Lembra que o bastão está do lado esquerdo. Espaço para o círculo. Tchau. 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 espira boa. Bastante a perna esquerda, eu ponho a perna direita. Aí eu vou elevar a perna esquerda e voltar. Solto e inspiro. Solto e inspiro. Solto e inspiro. A gente vai fazer círculos com essa perna lá no alto. Três vezes de um lado, três do outro. Se podemos, a gente estabiliza o joelho que está lá, a perna está apoiada na bola, né? Senão a gente faz um movimento simétrico e oposto para ajudar no equilíbrio. A cada três giros eu troco. E agora a gente vai fazer aquele movimento de limpador de para-brisa. A bola vai para um lado, a perna sem a bola vai para o outro. Muito bem. A gente deixa as pernas, as duas na bola e a gente faz um movimento como se a bola fosse passar e pular o bastão, mas ela não chega a pular. Como se ela fosse pular, mas ela não chega. Colhe bem o bumbum. Colhe bem o bumbum. A gente inspira. Colhe bem o bumbum. Colar as pernas. Portando bem devagarzinho. Vétebra por vértebra. Colar, voltando devagarzinho. Vétebra por vértebra. Inspiro e solto. 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 Deixo agora o bastão entre a escápula direita e a coluna. A gente observa se esse lado está mais congestionado, se está menos. Como que a gente sente? Inspiro e solto. Inspiro e solto. Muito bem. Nós vamos deixar a perna esquerda sobre a bola. E a gente vai solto. E a gente vai soltar o ar e leva a perna direita e expira. Solta. 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 e três no outro. Então, agora a gente afasta, né, perna vai para um lado e volta para a outra. Deixamos as pernas na bola e a gente tem isso aqui mais do lado e do outro. Como se eu quase pudesse pular ali, mas eu não chego a pular. Então, agora a gente tem isso aqui. Então, a gente vai inspirar, vai elevar, um vértebra por vértebra e a gente solta, claro, e a gente vai descendo o vértebra por vértebra. E inspiramos. E soltamos. 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 Obrigado. 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 Então bem, calmamente, sem pressa Então, vamos fazendo respirações mais profundas. E a gente vai mexendo dedos das mãos e dos pés, se estivesse sendo. As mãos ficam embaixo da cabeça, os joelhos caem para um lado, a cabeça para o outro. Então, invertemos.